Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Trizzi, professor da 1941 e hoje eu vou fazer uma aula diferente do que vocês têm visto aí nas nossas redes sociais. Hoje eu vou ensinar um passinho simples, legal, para vocês treinarem e dançarem para aquelas músicas mais agitadas, anos 70, anos 80, uns funk a la James Brown e Bruno Mars, para vocês dançarem nas festas de casamento e formatura e o que tiver aí depois quando a gente voltar ao normal. Vamos lá, é um passo bem simples, bem gostoso de fazer, ele começa com a perna direita marcando só a ponta, então é ponta, pisa, pisei direita, esquerda, mesma coisa, ponta, pisa, ponta, vira, tá? Então começando para a direita, é ponta, pisa, ponta, pisa, ponta, vira, de novo, foi, e ponta, pisa, ponta, pisa, ponta, vira, virei, eu vou fazer ponta, pisa, com a perna esquerda indo para frente, ponta, pisa, e eu vou fazer ponta, pisa, com a perna direita também indo para frente, virando meu corpo para a esquerda, ponta, pisa. Então, desde o começo, ponta, pisa, ponta, pisa, ponta, vira, ponta, vira, ponta, pisa. Terminei de frente para cá, com a perna esquerda eu vou cruzar dando dois passos, um, dois, bem mais rapidinho, então terminei aqui, perna esquerda, um, dois, e aí eu recomeço com a esquerda, ponta, pisa, do começo de novo para vocês verem, ponta, pisa, ponta, pisa, ponta, vira, ponta, vira, ponta, pisa, 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 e aí eu recomeço com a perna esquerda, mesma sequência, ponta, pisa, ponta, pisa, ponta, vira, ponta, vira, ponta, vira, ponta, pisa, e aí direita vai atrás, pisa, pisa, e recomeça. Bem simples, tá? Então eu tenho esse movimento de virar, lembrando que são três lugares e os outros se deslocando, e para poder recomeçar eu tenho esse movimento de cruzar a perna um pouquinho mais rápido. Vou fazer duas vezes a sequência, direto, sem música, e depois a gente vai fazer isso um pouco na música. Preparando perna direita, e ponta, pisa, ponta, pisa, ponta, vira, ponta, vira, ponta, e pisa, pisa, esquerda, direita, e esquerda, vai para frente, 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 cruza, atrás, e recomeça, e aí a gente faz isso seguidas vezes. Curte a música, relaxa, vocês viram, é uma sequência bem simples de brincar. Então eu vou colocar a música, e vamos junto, prepara perna direita, cinco, seis, sete, oito, ponta, e vira, cruza atrás, e recomeça, e vira, a frente, e cruza atrás, mais uma vez, e vai, mais uma, e vira, e vira. Simples a sequência, né? Treinem, e é isso, gente, valeu por hoje, obrigado!